É encerrado hoje em Pernambuco o curso de comunicação para bispos. Durante uma semana, membros do Episcopado Brasileiro tiveram uma oportunidade de aprender a teoria e a prática das novas mídias sociais digitais. Terminou hoje, de fato, este encontro de comunicação para os bispos do Brasil, que reuniu aqui aproximadamente 60 bispos que aqui vieram para, no período da manhã, terem experiências de formação e reflexão sobre os meios de comunicação, as novas mídias e as mudanças que eles estão provocando na sociedade. E, no período da tarde, se dedicaram a fazer laboratórios diversos de comunicação, internet, televisão, rádio. O encontro contou com a presença de Dom Cláudio Maria Tcheli, presidente do Pontifício Conselho para as Comunicações Sociais da Santa Sé, e também do Padre Antônio Espadaro, especialista em mídias digitais. E nós vamos agora ouvir essas experiências dos próprios bispos. Eu começo com o Dom João Justino, auxiliar de Belo Horizonte. Qual foi a sua experiência? O trabalho principal era exatamente assimilar as características da linguagem que devemos usar em programas radiofônicos. E tivemos a experiência de gravar programas, nos foram propostos, depois de ouvir, fazer autocrítica, ouvir as considerações dos outros que escutavam e estavam ali conosco. Foi uma experiência, de fato, muito forte de aprendizado para o nosso ministério, que também é exercido nas rádios. Dono, a Batiste participou do laboratório de televisão. O que o senhor aprendeu sobre a televisão? Como falar com o telespectador, qual é a mensagem, a linguagem que a gente usa. Realmente foi um laboratório muito prático. E os próprios colegas bispos que também estavam nos avaliando. Realmente foi muito enriquecedor para todos nós. Dom Antônio, o senhor também fez a experiência que agora vai poder contar para todo mundo, né? Com certeza a experiência que nós fizemos das redes sociais. E além de ouvir um pouco as vantagens, a riqueza do encontro que elas possibilitam, nós vimos também ali como postar, o que postar, as possibilidades todas, né? Para um Facebook, um Twitter. E um destaque foi a presença de adolescentes e jovens como nossos professores. Eu quero fazer uma pergunta final para os três. Por favor, juntem aqui rapidinho. Por que que é importante hoje os senhores conhecerem a linguagem desses meios para a evangelização? Para que a gente possa corresponder também a essas exigências do povo hoje. Fica aí o desafio, né? De nós conhecermos e utilizarmos para evangelizar. E os meios de comunicação nos possibilitam ir onde essas pessoas se encontram hoje. Quero agradecer aos três que estiveram aqui conosco conversando e trazendo uma síntese deste encontro. Imagino que quem ouviu também ficou aí muito surpreso e encantado com o que ouviu. Volto com vocês nos estúdios.